Como vamos regressar ao plano espiritual se nós não tivermos algo preparado, se nós não tivermos uma bagagem espiritual, um desenvolvimento, conhecimento? E Divaldo Pereira Franco, ele faz uma observação, ele disse, prestem atenção com o conhecimento, porque conhecimento você pode conhecer o Velho e o Novo Testamento e todas as obras básicas do Espiritismo de cabeça, porque isso é uma capacidade intelectual que alguns possuem. Não é meu caso. Mas Divaldo está dizendo que é uma capacidade que alguns possuem. Porém, não tem valor nenhum se você não praticar. Não tem valor nenhum se você não usar esses ensinamentos para você realmente fazer aquilo que Zaqueu fez. Porque quando Zaqueu fora convidado por Jesus, para que Jesus se hospedasse na casa dele, Jesus falou, desce que eu quero me hospedar na sua casa.